Fala galera, hoje eu vou passar esse solo pra vocês, fazer ele normal, no tempo normal Depois faço lentamente uma tabulatura pra vocês, beleza? Não, não, o solo fica assim Lentamente, olha só, primeira parte, são duas partes, a primeira é assim De novo, olha só Vem pra próxima parte De novo, olha só Aí começa a primeira parte, fica só repetindo Beleza? Beleza?